Como eu falei pra vocês, eu fiquei várias noites sem dormir, desde que a minha mãe ficou mal e o meu pai também, gente, o meu pai ele tem pressão alta, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que ele sofre de pressão alta, que ele é teimoso, que ele come errado, vocês lembram, né? Então assim, a gente ficou muito, muito preocupado com a questão da saúde dos dois. E quando eu fui pesquisar algo assim, eu falei, meu Deus, um suplemento, alguma coisa, uma vitamina pra melhorar a nossa saúde, porque gente, cá entre nós, cá entre nós, você que tá aí do outro lado me assistindo, a nossa saúde, ela é simplesmente tudo, 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 tudo. Uma pessoa sem saúde, ela não é nada, nada, nada. Então você que tá aí do outro lado, você é minha inspiração. Então eu quero dizer pra você, vamos cuidar da nossa saúde. A gente tem que, a nossa saúde tem que ser a principal preocupação. Tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa e eu vejo assim, hoje, nessa altura do campeonato, hoje, eu vejo que a nossa busca é pra ter mais saúde. Não adianta você chegar lá a um determinado ponto da sua vida, você adquirir muitas coisas e você não ter saúde. Você não vai poder desfrutar de nada, porque a saúde é tudo na nossa vida. Então assim, desde que minha mãe adoeceu, deu aquela crise, deu aquele problema de trombofilia, lá do que foi pro pulmão, o trombo que foi pro pulmão. Eu comecei a pesquisar e eu achei um produto, gente, que é a uva max, esse aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é lindo, gente, ele é todo roxinho, comprimido, até o comprimido dele é roxinho. E aí eu pesquisando sobre algo que trouxesse benefício, tanto pra saúde dos meus pais, como pra minha. Porque quando minha mãe adoeceu, eu também fiquei doente, porque aí a imunidade da gente baixa e aí a gente acaba adoecendo por qualquer coisa. O Edmilson também tem problema de colesterol ruim. E aí eu pesquisando, quando eu vi semente de uva em cápsula, eu já me chamou atenção. Eu falei, nossa, esse trem deve ser bom. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Lógico que eu tenho o maior medo de sair comprando. Quem me conhece sabe que eu sou assim, eu não compro, eu vou estudar muito. Tem coisa que eu estudo, sei lá, um ano antes de comprar. Então eu fui estudar esse daqui pra eu ver se realmente, fui buscar informação, gente que já tomou, gente que já usou, pra ver se realmente valia a pena. E eu descobri que o trem, que esse comprimido, gente, ele é melhor do que se imagina. Então eu fiquei muito feliz, pedi pra mim, pedi pros meus pais e pedi também pro Edmilson, que também não vai adiantar nada eu ser uma pessoa saudável, sendo que o meu marido está doente. Eu não vou conseguir desfrutar da minha vida, eu não vou conseguir ter uma vida plena. O pai é muito tinhoso, como vocês já sabem, que tem, me acompanha, que sabe o jeito que ele é. E aí eu já liguei pra ele falando do Uva Max, falei pra minha mãe, minha mãe ficou louca, todo dia ela perguntava, minha filha, o remédio já chegou? Só lembrando, gente, isso aqui não é um remédio, é o jeito que a minha mãe fala, né? Isso aqui é uma suplementação, é natural, 100% natural, não tem contra-indicação. Então ele é muito, muito eficaz. Eu até anotei aqui, eu fiz uma cola, porque o meu pai é desses. Quando eu chego lá, eu vou ter que dar uma aula pro meu pai, porque senão ele não toma, gente. Ele é daquele, aí ele vai perguntar se é bom, não sei o que, quem foi que tomou, minha filha, eu quero ver. Ele é desse jeito, gente. Então eu preparei aqui na minha agenda uma aula, e também chegar lá eu vou mostrar no site pra ele, o tanto que é bom, os benefícios, pra ele entender, gente, porque senão ele não toma. Minha mãe não, minha mãe é de boa. Eu falei, mãe, eu pesquisei, o produto é bom, e ela disse, minha filha, tu estudou? Eu falei, mãe, produto 100% aprovado. Eu tô tomando e tô me sentindo muito bem, e realmente tô me sentindo muito bem. E aí eu fiz aqui uma colinha pra levar pro meu pai. Resumir, né, tudo que o uva max, em cápsula, ele faz no nosso organismo. Uva max é um suplemento 100% natural, como eu já disse, à base das sementes de uva. Composto de ingredientes naturais e antioxidantes. Se você dá qualquer pesquisada aí, você vai ver que a semente de uva é um dos produtos que contém mais antioxidante. Mas a gente não vai comer a uva, separar a semente, e depois comer a semente pra ter o antioxidante da semente. E é por isso que eu me interessei pelo produto, porque aqui, aqui até não pode falar, semente de uva em cápsula. Ou seja, isso aqui é riquíssimo em antioxidante. Ele atua no controle dos níveis de colesterol alto e ruim, de hipertensão arterial, entupendos de beias e artérias. Que foi o caso da minha mãe, por isso que eu me interessei mais. Porque a minha mãe teve problema agora, recentemente, né, de trombofilia. Ele também atua contra o AVC, insuficiência arterial, fortalecendo a parede vascular e evitando o acúmulo de resíduos que pode causar obstruções. Gente, não acabou. Os benefícios são muitos, gente. É um potinho desse, é um potinho de saúde. Mas isso daqui, gente, é você estar cuidando da sua saúde através desse suplemento. Além de todos esses benefícios de controlar a pressão arterial, de evitar a trombofilia, de AVC, ele também, gente, atua diretamente na nossa pele e no nosso cabelo. Uma pele mais radiante e um cabelo mais forte. Se você tem muito problema com queda de cabelo, então se joga. Por que que ele melhora a pele e cabelo? Ele também tem ação anti-inflamatória e antibacteriana. Atua contra alergias, melhora a saúde bucal, melhora também a resistência óssea e ajuda como terapia complementar no tratamento de trombos e veias varicosas. Foi o que eu falei. Minha mãe tá fazendo tratamento de trombofilia. Eu não quero que você entenda mal. Ah, Fran, tua mãe vai tomar só isso? Não, não. Ela está tomando anticoagulante, que é aquele remédio passado lá pela médica dela, tá? Vai ter um vídeo aí, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas a partir de hoje ela já vai começar a usar a uva Max, que auxilia, vai melhorar. Vai dar um empurrão, vai dar uma força pra ela, né, nesse quesito. E pro meu pai pra controlar a pressão arterial, porque vocês sabem que a pressão do meu pai é lá no teto, misericórdia. Só Deus na vida dele. Eu mesma eu quero ter muita saúde, até saúde pra eu poder cuidar dos meus pais. Então eu quero prevenir pressão alta, prevenir diabetes, que ele também previne a diabetes. E ajuda até na perda de peso. Fran, tu tá brincando, isso ajuda a emagrecer por quê? Devido a quantidade de antioxidante, como eu disse e volto a repetir. Ele é riquíssimo em antioxidante. Fran, e aonde que a gente compra isso? Eu vou deixar aqui abaixo, gente, um link pra você comprar. Não compre pelo Mercado Livre. Eu vi vários depoimentos de pessoas que comprou pelo Mercado Livre e não era a uva Max, o original. O site que eu comprei foi diretamente o site que vende o produto, é o site da uva Max. Então eu não compro, não recomendo pelo Mercado Livre ou em farmácia. Se você encontrar algum em farmácia, eu não sei se ele vai te dar os mesmos benefícios que esse aqui tem. Então eu vou deixar aqui abaixo o link pra você entrar. Eu comprei 5 potes, que é pra minha família toda. E quando eu comprei, eu ganhei 20% de desconto. Gente, eu fiquei assim chocada. E além do mais que o frete é grátis. E esses mesmos 20% que eu ganhei, ele estará aqui abaixo pra você também ganhar. Sim, você comprando agora pelos links que eu estou disponibilizando aqui abaixo no box de informação, você tem 20% de desconto. É só você ler aqui as orientações, você clicar no link, que você vai ter 20%. Se você comprar um pote, você também já tem os 20%, tá bom? Eu vou deixar tudo explicado aqui abaixo, porque às vezes você só quer comprar um pote, ou você quer comprar para toda a família, como eu fiz. Então não perca essa promoção, aproveita, corre, compra. Que eu estou usando, já tem mais de semana que eu estou usando. Vou levar o pote da minha mãe hoje, chegar lá e eu mostro tudo pra vocês. Gente, boa noite. Eu me chamo Ivone. Quero passar pra vocês um suplemento que eu estou usando. É de uva Max. Semente de uva. Ele é muito bom para o colesterol. Pressão alta. Eu faz uns dois meses que estou tomando. Estou me sentindo muito bem. Foi uma colega que passou pra mim. Eu não acreditei, mas comprei cinco potes. Já estou terminando de tomar dois. E é muito bom. Recomendo para todos vocês. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Mara, moro aqui em São Paulo. Estou aqui para dar meu depoimento sobre uva Max. Só vivi nos médicos com a pressão arterial muito alta, o colesterol e resolvi usar uva Max. Não acreditei que seria bom, mas é super natural. Melhorou muito a minha pressão, o meu colesterol. É a semente da uva. Estou aqui para mostrar para vocês. É a semente da uva mesmo. Não acreditei, mas realmente. Olha, é a semente da uva. Muito bom e recomendo para todos. Olha, está vendo? É a semente mesmo da uva. Recomendo. Uva Max para vocês. Pessoal, boa noite. Estou aqui para mostrar para vocês. Uva Max. Aqui ajuda no colesterol. Pressão alta. Já tem uns três meses que eu estou tomando. Eu achei que era mentira, mas não é. É da semente da uva. Natural. Recomendo para vocês que podem tomar sem medo. Pode tomar dois por dia. Um no almoço e outro após a janta. E pode tomar sem medo. Recomendo para vocês. Uva Max. Recomendo para vocês.